Em uma papelaria, uma unidade de certo lápis preto e uma unidade de certa caneta esferográfica custam juntas R$ 4,00. Então, já vou marcar aqui, um lápis e uma caneta, custam juntos R$ 4,00. Rodrigo, né? Se Rodrigo comprar dois lápis e três canetas, irá pagar R$ 11,00. Um probleminha. Entretanto, se ele comprar três lápis e duas canetas, o valor total a ser pago será igual... Vamos lá. Vai cair também uma questãozinha dessa de sistemas na tua prova. Uma caneta, um lápis, mais uma caneta, isso custa R$ 4,00. Está aqui. Depois, ele falou o seguinte pra gente. Que dois lápis, mais três canetas, o cara pagaria R$ 11,00. Um lápis e uma caneta, quatro. Dois lápis e três canetas, R$ 11,00. Aí, ele quer saber quanto ele pagaria por três lápis e duas canetas. Aí, pessoal, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai resolver esse sistema através do método MPP, que é o método da Mulher Maravilha. Que é esse método aqui. Ah, professor, resolvi por substituição. Ah, professor, resolvi pelo método da adição. Beleza. Só que eu estou te dando aqui uma outra visão. Aqui, você não tem que se preocupar com nada. Você só faz uma conta. A ideia é essa. Então, vamos lá. Primeiro passo é você olhar sempre a letra que está aqui na frente. Qual é a letra que está na frente? É o L. Aí, você vai armar uma conta. Sempre nesse formato. Aí, você coloca menos em cima. E menos em baixo. Aí, você vai multiplicar os valores em forma de V. E cada etapa, cada pedacinho ali do V, cada etapa, você vai multiplicando. Aí, qual é a ideia? Repete aí na sua casa. Terminou em baixo, fica em baixo. Terminou em cima, fica em cima. Ah, Marcão, é muito doido isso. Não é não. Você vai ver que tem coerência com o que eu estou falando. Terminou em baixo, fica em baixo. Terminou em cima, fica em cima. Olha que legal. A ideia é você multiplicar em forma de V. Aí, começando aqui, montar o V. Eu vou colocar até da mesma cor. Cada perninha é um produto. É uma operação matemática. Vamos lá, vamos começar. 1 vezes 3 vai dar 3, não é isso? 1 vezes 3 vai dar 3. Terminou em baixo, fica em baixo. Aqui. Agora, vamos lá. É o V. Agora, vamos lá. Vou fazer outra multiplicação. 3 vezes 4, 12. Terminou em cima. Se terminou em cima, fica em cima. Beleza. Agora, eu volto. Ida e volta. Só que na volta, eu vou fazer de azul, para ficar igual ao desenho. 11 vezes 1. Sempre multiplico. 11 vezes 1. Vai dar 11. Terminou em cima, fica em cima. E 1 vezes 2 vai dar 2. Não é isso? 1 vezes 2 vai dar 2. Terminou em baixo, fica em baixo. Aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a continha. 12 menos 11. Quanto é que dá 12 menos 11? 1. 3 menos 2. Vai dar 1. Né? Também dá 1. 1 dividido por 1. Vai dar 1. Moleza. Achei o valor do lápis. Então, eu já sei que 1 lápis custa o quê? 1 real. Só que olha aqui na questão, pessoal. 1 lápis mais 1 caneta está dando 4. Pô. 1 lápis mais 1 caneta está dando 4. 1 lápis mais 1 caneta está dando 4 reais e o lápis custa 1 real, qual é o valor da caneta? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Qual é o valor de uma caneta? Vamos lá. E aí, pessoal? Qual é o valor de uma caneta? Galera do Face, vamos lá. Galera do YouTube, galera do Face. Quero a participação de vocês. Vamos lá. 3 reais. Com certeza. 3 reais. Não é isso? É só você substituir aqui. 1 mais C é igual a 4. C vai ser igual a 4 menos 1. C igual a 3. Beleza? Então, o lápis custa 1 real e a caneta custa 3 reais. Qual é a jogada, pessoal? Eu quero 3 lápis mais 2 canetas. Agora, é só você substituir. Vai ficar 3 vezes 1, mais 2 vezes 3. 3 vezes 1, 6. Perdão. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. 3 mais 6, 9. Então, esse é o valor que ele pagaria por 3 lápis e 2 canetas. 3 vezes 1, 6. 3 vezes 1, 6. Olhando lá as opções, qual é o gabarito, pessoal? Coloca aí pra mim. Qual é a resposta correta? Letra C. De casa.